Estamos chegando aqui, Ferbolg, São Luís do Maranhão, da última vez eu filmei a noite, talvez não tenha ficado muito bom, mas agora eu vou dar uma filmada aqui Hoje no momento eu paguei R$180 para atravessar um caminhão truque vazio, se ele tivesse carregado seria R$230 Estou aqui pela segunda vez, muito emocionado, meu dia está indo embora Embarque do caminhão, meu não vai ser diferente, esse aqui é um dos pequenos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lá eu vou voltar perto do carro forte, bota desse lado ou desse? Beleza.